Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, eu vou vir com a produção, né, dos nossos oito pares de tapete. E eu convido vocês a ficarem até o final pra tá vendo todas as combinações de cores, pessoal. Eu fiz um mix aí, fui fazendo meio que na doideira, algumas eu me inspirei em algumas meninas e eu vou tá dizendo tudinho pra vocês. Então, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, pessoal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá, né, pra essa linda vlog de produção, pessoal. Era pra mim ter colocado esse vídeo antes, porém, algumas pessoas sabem, eu estou com problemas na minha internet. Tanto que eu diminuí a quantidade de vídeos no canal e tem dia que eu não tô conseguindo nem postar os vídeos que eu estava querendo, né, e me propus, né, a tá postando pra vocês. Então, se vocês puderem deixar o joinha aí pra mim, pessoal, pra pelo menos chegar a meta aí de 100 joinhas, porque o engajamento do meu canal vai cair lá embaixo, porque eu não tô postando vídeo com frequência igual antes. Então, eu passo essa força pra vocês, pra estarem me ajudando aí com um joinha e um comentário, pessoal. Ó, eu me prontifico a tá respondendo todos os comentários de vocês na medida do possível. Então, agradeço a cada um de vocês, agradeço a presença de cada um de vocês, e bora lá pros nossos tapetes, pessoal. Esse daqui é o tapete vende-vende floral, que já tem vídeo aula aqui no nosso canal. Porém, eu fiz a vídeo aula com um squarezinho, né, diferente desses aqui. Aqui tem vários tipos, aqui, no caso desse aqui, é a flor rafaela, que tá aqui. E esse é o nosso tapete vende-vende floral. Então, eu fiz algumas combinações de cores aqui. Como eu mostrei pra vocês a base, essa daqui eu utilizei um fio 4 com a linha de polipropileno. Então, deu esse destaquezinho aqui, ó, na nossa peça aqui. Utilizei também, pessoal, a cor laranja, o telha e o marrom. E ficou essa linda combinação de cores. E aqui eu coloquei a minha etiquetinha. Essa etiquetinha, confesso pra vocês que eu fiz ela lá pelo... É, eu comprei ela pelo Mercado Livre. A que veio clara dessa, eu amei já as escuras, eu não gostei tanto. Porém, né, a gente compra e tem que tá utilizando. Eu usei bastante aqui nos tapetes. Os dois tapetinhos, pessoal, tão aqui, ó, com a minha etiquetinha. Coloquei nos dois. E ficou assim essa primeira combinação de cores. Me digam aí, pessoal, qual que vocês mais gostaram. Esse daqui vai ser o modelo 1. Então, eu peço pra vocês que comentem aí nos comentários, né, qual que foi a combinação de cores que vocês mais gostaram. O modelinho 2, pessoal, foi este daqui. Que eu utilizei, né, o quadradinho da vovó. Também fiz aquela mesma junção lá que eu falei pra vocês, do fio de polipropileno 4, né, com a linha... É, o fio... Desculpa, o barbante, né, de número 4 com o fio de polipropileno. E ficou assim. Utilizei aqui o rosa médio e a cor marrom café, que a gente fala, né. Essa combinação eu vi em um dos tapetes da Amanda Vieira. E eu gostei muito e coloquei aqui também. Achei que ficou muito lindo. É, não era bem essa disposição de cores, mas aqui eu fiz do meu jeitinho, né. E ficou assim. Eu amei a combinação que ela tinha feito lá em um dos tapetes dela. E eu acabei colocando aqui no meu tapete também, pessoal. Então, este daqui vai ser o modelinho número 2, né. E olha que lindo que ficou. Tô gravando, gente, de noite. É, por causa de alguns probleminhas aqui, mas... Espero que dê pra vocês verem direitinho. Vou deixar umas fotinhas também, gente. Quem não tiver o meu Instagram, é arroba girassai escadima. E lá eu posto todas as minhas fotos dos meus trabalhos. Essa daqui vai ser a nossa combinação de número 3. Que eu utilizei, né. Aqui o amarelo, que ele nem chega a ser o amarelo bebê. Eu usei o amarelo ouro, né. Nessa corzinha aqui. Que tava meio puxado, né. Pra amarelo mais forte. E terminei novamente com esse outro amarelo. Esses dois amarelos aqui, pessoal, são ouro os dois. Porém, um é da Supremo e o outro da Euro Roma. E ficou assim essa combinação de cores. Então, vocês me digam aí, né. O que vocês acharam. Lembrando, gente, que... Esses tapetinhos, por causa do tex, variou de 68cm a 47cm. E alguns chegaram até 50cm de comprimento. Porque chegaram a 70cm de largura. Alguns barbantes foram mais finos, que nem esse daqui. Alguns já são mais grossos. E deu essa variação de... 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 Como se diz? De tamanho. Na questão do peso. O parzinho de tapete, variou de 550g a, no máximo, 610g. Cada parzinho de tapete desses aqui, tá. Pra mim não ficar pesando aqui toda hora com vocês. É, foi essa metragem e esse peso. Deu uma variada aí, por causa do tex dos barbantes. Então, esse daqui é o nosso amarelo, gente. A combinação de amarelo. Achei que ficou muito lindo também. Um que virou o meu queridinho, que eu gravei a videoaula nessas cores. Né? O tapete da videoaula tá ali, eu vou mostrar pra vocês. Também, né? Essa combinação de cores, eu pedi sugestões pra vocês na comunidade de que cor que era pra mim tá gravando a videoaula. E duas pessoas me chamaram a atenção para as cores. Salmão e bordô e cru. Uma foi a Joádila e a outra foi a Vanessa. Então, elas me passaram essa sugestão e eu amei. Eu nunca tinha feito tapetes nessas combinações de cores e confesso pra vocês que eu me apaixonei. Então, gente, eu usei aqui o Malbec, o Cru, o Salmão e o Bordô. E eu achei muito linda. Aqui, eu utilizei a florzinha Pat Kelly, que já tem aqui no nosso canal. Esse daqui foi um dos tapetes que ficaram bem grandões. É questão da atenção do ponto e também do tex do barbante. Esse daqui chegou a 72 centímetros. Então, ele ficou bem grande. Eu achei muito lindo. Tem o parzinho também. Lembrando pra vocês, gente, que eu tenho a minha lojinha na Shopee. E todos esses tapetes aqui já estão, né? Lá na lojinha pra tá vendendo. A próxima combinação de cores, pessoal. Vou falar pra vocês. Foi essa. Eu amei. E eu vou falar pra vocês que eu utilizei... Eu tinha uns fiozinhos aqui. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Uma vez. Faz tempo, já que eu comprei esses barbantes aqui. E eu ganhei esses peludinhos aqui. Porém, ó. Se vocês verem, eles são bem fininhos, ó. Aí, eu misturei com o barbante pra passar uma carreirinha, né? De peludinho no meu tapete. Ainda sobrou bastante. Eu vou estar utilizando em outros trabalhos, porque eu tenho bastante aqui, né? E tava um dinheirinho parado ali, né? Tá certo que eu ganhei, mas agora eu vou estar utilizando. Eu vi no canal da Sana Arts em crochê. Então, muito obrigada, Sana. Eu vi essa dica que você deu de estar utilizando, né? Que eu vi que você compra, né? Daqueles fiozinhos ali. E acabei utilizando nessa combinação aqui nesse tapete. Essa cor desse verde, gente. Ele é puxado por um verde Tiffany. Azul Tiffany. Não sei como é que fala. E aqui eu utilizei, né? O... O peludinho, né? Que eu fiz essa mesclagem de cores aqui, ó. Do fio, né? Daquele fio mais fino com o fio mais grosso. E ficou assim. E também, né? Utilizei novamente uma carreirinha aqui, né? Desse verdinho Tiffany. E terminei o bico, gente. É... No vermelho. Então, eu achei que ele ficou muito bonito. Essa combinação de cores. Gente, lembrando que eu nunca mais vi pra vender desse verde aqui. Sobrou só uma bolinha. E vai ficar ali. Acho que eu vou fazer squazinhos com ele. Não acho mais dessa cor aqui, desse verde, gente. Verde Tiffany, verde água. Não sei bem dizer que verde é esse. Mas eu nunca mais vi esse verde aqui pra vender. Então, essa daqui vai ser basicamente uma cor única aqui que eu vou tá fazendo. Porque eu não acho mais nessa combinação aqui. E eu achei que ele ficou muito lindo. Também vi no canal lá da... Da Lu Francisco 2020, né? Que ela passou. Até eu falei... Fiquei pensando, né? Como eu já tinha feito os squazinhos. Eu falei, ah, eu não vou passar, né? O peludinho nos squazinhos. Porque eu já tinha feito as bases. Mas, mais pra frente, eu vou tá utilizando lá a técnica lá que a Lu Artes fez. E depois eu vi também no ateliê, né? Da Lauren Crochê. Que elas colocaram nos squazinhos. Então, vai ser aí algumas coisas que eu vou tá fazendo aí pras futuras produções. Então, foi essa, gente. A minha outra produção, né? O parzinho de tapete, como eu falei, coloquei etiqueta nos dois. Aqui. E aqui. E também já tá disponível lá na minha lojinha da Shopee. Essa combinação de cores aqui, eu vi num vlog do ateliê, né? Da Lauren Crochê. Ela fez lá, é... É uma cor meio diferente dessa. Mas eu quis inventar, me baseei na combinação de cores dela e surgiu essa. Eu vi um tapete que ela fez da produção, que ela fez até uma promoção pra ela tá comprando barbantes, né? Os barbantes da Crochê TK. E eu vi um tapete lá bem parecido com essa combinação de cores. E eu gostei muito, né? Dessa combinação que ela fez. Então, eu fiz aqui, né? Utilizei o chumbo. Aqui foi o goiaba e o bordô. Eu acho que no dela lá tava o chumbo e somente o bordô. E o square é no square bem bonito dela. Então, eu fiz esse... Essa combinação de cores, né? Inspirado lá na combinação que ela tinha feito lá no dela. Confesso pra vocês que eu gostei bastante também. Dessa combinação de cores. Agora, eu vou mostrar pra vocês a combinação de azul. Fiz esse daqui também. Pessoas que me falaram pra fazer essa combinação de cores. Foi, se eu não me engano, a Prit Crochê, que é a Josi. E também a Gisele do Crochê da Gi. Então, eu fiz essa combinação de cores aqui, né? A pedido das meninas que eu pedi pra vocês me darem sugestões, né? Mas poucas pessoas me deram sugestões de cores. Então, elas foram algumas das meninas, né? Assim como a Joádila e a Vanessa, né? Que me inspiraram aí a tá fazendo algumas combinações de cores. Então, agradeço a vocês, meninas. Deus abençoe vocês. Aqui, gente, eu utilizei o mescladinho, o restinho que eu tinha do azul. Confesso pra vocês que eu tô doida pra achar de novo esse azul aqui. Faz tempo que eu não acho. Aqui, eu utilizei o azul royal. E esse daqui, gente, ele é um azul... Ele não chega a ser um azul bebê. Ele é um azul diferente. E eu utilizei aqui, terminei o biquinho, né? Com um azul royal. E eu achei que ficou muito bonitinho, né? Essa combinação de cores também. Coloquei as etiquetas aqui. Deu um trabalhinho pra pôr todas as suas etiquetas. E ficou assim. E não menos importante, gente. Fiz esse daqui também. Que eu amei. Um degradê de rosa. Utilizei lá, né? O fio 4 com um fio de seda, né? Pra tá fazendo ele aqui o meio, né? Ficou com esse brilho, gente. Que super diferenciado, então. É um tapete diferenciado porque eu criei aqui o fio, né? Aqui eu utilizei o rosa bebê, o rosa médio e o pink. E ficou essa linda combinação de cores. Então, me digam aí, pessoal. Qual que foi a combinação de cores que vocês mais gostaram? Eu vou tá arrumando aqui, né? Indicada pra tá. Vou ver se vai caber aqui tudo na telinha. E me digam aí, pessoal. Qual que foi a combinação de cores que vocês mais gostaram? Eu aguardo vocês nos comentários. E quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, pessoal. Se inscreva. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos e com as amigas. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho